Meu nome é Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, eu tenho 47 anos de idade, sou jornalista, nasci no subúrbio, na maternidade Carmela Dutra. Olha, o fato do Sérgio ter nascido e ter sido criado no subúrbio, de conhecer profundamente o subúrbio do Rio de Janeiro, e depois conhecer a Zona Sul, e conhecer o Estado do Rio, porque desde pequeno nós frequentamos várias cidades do Estado do Rio. Morei no Lins Vasconcelos e no Engenho Novo até os 7 anos, quando fui morar no Leblon, depois Copacabana. Eu acho que isso deu a ele as armas para ele manifestar de maneira concreta o amor que tem por esse Estado. Eu me lembro muito que eu tinha já essa mistura de ter uma vida Zona Sul e Zona Norte, sabe? Isso é uma coisa interessante. Minha avó morando em Cavalcante, onde ela mora até hoje, não saiu de lá, não. Está lá desde 1919. Ele sabe que o Rio de Janeiro não é só Zona Sul do Rio, ele sabe muito bem que não é só subúrbio e que não é só a capital, é a região metropolitana, ele sabe que é o Estado inteiro. Então, esse conhecimento ajudou, sem dúvida nenhuma, o Sérgio a ser o governador que ele é. Então eu me lembro de eu soltando pipa lá em Cavalcante, passando finais de semana em Cavalcante, e me lembro de eu na praia, no Leblon, em Copacabana, no aterro do Flamengo com o meu pai. O fato do Sérgio ter nascido no subúrbio, ter sido criado no subúrbio do Rio de Janeiro, só depois de mais maduro e foi viver na Zona Sul, esse fato, para mim, foi fundamental para o que ele é agora. É junto e misturado, né? Acho que é isso, o Rio é junto, e o Rio tem essa coisa do junto e misturado para o bem. A criação do Sérgio foi fundamental para formar o governador que ele é agora. Eu gosto muito dessa palavra mistura, aquela expressão bem carioca, estamos juntos e misturados.